Você Brincava E me deixou na solidão Não vai brincar mais com o coração de ninguém Agora eu sei que você ama também Tudo mudou, é minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Você brincava quando eu falava de amor Você sorria porque não sentia a mesma dor Eu que pensava conquistar seu coração Você foi embora e me deixou na solidão Não vai brincar mais com o coração de ninguém Agora eu sei que você ama também Tudo mudou, é minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri 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 A CIDADE NO BRASIL